Hoje eu acordo a pensar em mim Hoje peguei na lindade Mas de ver esta canção que é para ti Tenho um salário de luz de te ver Saudar de ver te ouvir cantar Nem sei a área de gravar Agora estou sozinho Não te tenho aqui comigo Toco-no sozinho Canto sozinho Toco-no sozinho Toco-no sozinho Toco-no sozinho